Apolo! Bola pra cá! Levinsky! É ritmo! É ritmo de guerra! É ritmo! É ritmo de guerra! Se quer bater a bola, é para o quê? 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 Tá tudo pronto, meu irmão? Eita pra ele! Quem começa? Apolo! Apolo começa ali em esquerda! Responde! Ah! Entendi. E olha logo! Apolo. E é para a terra, levanta as duas mãos para o outro aí no máximo respeito lá! Eu não senti energia de loucista não Vai levantar a mão 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 Fala quem quer fazer prosa O que vocês querem ver Batalha toda a onda Com a gente a fazer prosa E o que vai escolher Sabeu Pô, pô, pô Pô, pô Pô, pô Pô, pô, pô Ok, ok Rima de 3, 2, 1 Rima O Apolo vai matar Nevis E vai se atinuar na pique Matado minha rima bem assim Como um bartender produz um drink Mas se eu fosse um drink Eu te mostro meu mano o Apolo persiste Melhorando com o tempo de exemplo de drink Eu sou tipo um whisky ou seja É de 21 anos ou 22 que eu tô rimando bem Envelhecendo mas também transparecendo Evoluindo indo além Eu já falei meu mano Do que eu mato a Levisky aqui na Ana Pink Tipo um whisky Eu sei que o rinito é bonito Mas o fim é triste Como se fosse até musicado Lá do Ariel Por isso mesmo eu sei que quando eu rimo Eu nem pego papel Eu nem pego caneta Porque eu sou bom de improvisar Desse jeito que eu vou pra BH Falei Hariel, cumpri meu papel Bati na Levisky até o som raiar Avô, voo, voo, voo Vô, voo, 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 voo Você vai deixar Vô, voo, voo Ei, Raiel, sabe que negócio da meu mano agora eu não minto Até porque é uma conversa e essa aqui eu brinto Se você não me entende, nisso daqui não minto Eu sou o Luís que vou te amassar que nem um vibirafinho tinto É só pra mim que vai ser eu por isso que agora você deita na rede Como é questão de vitória, hoje eu mostro que a Nevis que tá com sede Quando eu até do Raiel, eu já te jogo uma parede Eu sou a Eva e a maçã é o seu veneno Jack de massa verde Tá ligado, parceiro, por isso que você não é ligeiro Tá me chamando pedido de fuga porque você que não é verdadeiro Você não é verdadeiro, por isso que agora eu não mando te pato Ainda bem que você tirou a blusa porque sua próxima pele vai ser meu casaco Ainda bem que você tirou a blusa que você tirou a blusa Daquele jeito que tá na hora Daquele jeito que tá Pode falar jurados em inglês? Jurados Jurados É jurados Três, dois, um Três, dois, dois, um certo, a Paula, um a zero Ana Rosa? Ana Luiz tá perdido, Ana Luiz tá perdido Então, tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Tudo que vai Volta! Aí ó, e você botou com a mão no gostei aí, mano Não custa nada você deixar o publicado também Tamo juntão, batendo a Ana Rosa A Paula foi com a Tênis Vai levantar a mão e vem, vai levantar a mão Vai levantar a mão E vem, não vai levantar a mão Vai levantar a mão E vem, não vai levantar a mão Vai levantar a mão Que só tem tua dúvidão Mas você vai escolher Vai morrer, vai matar Vai matar, vai morrer E tem dois DMT, mano Então vai sobreviver Vai doer, vai matar Vai matar, vai morrer Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É fora, caralho Perdi o primeiro round Eu achei até engraçado Mas tá ligado, mano Que agora eu vou mandar até o improvisado Falou de bebida Agora entendi Eu deixei anotado Pra ganhar esse round Deve tá pagando copo Para todo jurado É sempre a vida que é batida Por isso que essa que é batida É limite que é veneno de cobra Você vai cantar na bebida Até porque Eu vou te bater E eu não explano Bate até o sorraiá Que eu te bato todo ano Você me entende, mano? Eu digo aqui no FII Vou bater de meio-dia Até a lua cair Você me entende, mano? Então toma um whisky E aproveita e fala Que o melhor MC do ano Toma uma chuva pra ler whisky Uhoug Segue o B.o Segue o B.o Eu disse Segura o B.o Segue o B.o Ela achou engraçado que perdeu primeiro, eu não entendi, você não vai ter que resistir Se você acha engraçado o primeiro do segundo, você vai morrer de rir Porque ela já começou chorando, mas não mandou nenhuma punchline E se o assunto é bebida, perdeu, pode ir chorar no cantinho do plano Então tchau, você está falando se comentar, eu não mandei essa mina Você está ligado com o mano que rima boa, 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 o arquivo sem mina Ela reclamou sobre o voto dos jurados, é que eles votam quem rima bem Se o assunto é bebida, quem rima bem está destilado, pô Você está ligado com o seu veneno, você já sabe o meu lado, você já chega com a rima aí Com um argumento, vulga pequeno, você falou que vai me bater até o meio-dia Eu achei uma hipocrisia, por isso que sua rima é vazia, e por isso que ela é falida Você nunca vai ser minha amiga, eu posso apanhar do meio-dia até meia-noite Mas quando acordar, você está fodida Perceto com o seu crecheiro 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 Vai, já volta de vocês, jurados do 3 Oito 1 Terceiro round não acaba Levanta as duas bolas pra cima do terceiro round, só quem pediu, só quem pediu. Levanta a mão senhoras, é um desafio mano, que não levanta a mão para a Coca-Cola. E aí camarote, levanta a mão também camarote, vocês estão com nós aí mano, camarote da direita também. Cê é louco, tá bonitão hein mano, foi maldade na luma, quem tiver o flash já quer levantar o flash, também vai colocar a mão bonita ainda, tá ligado né pai? Puxa a lenha. Acho que é isso. Aí você domina. E se tu amo essa cultura, como eu amo essa cultura, grita rifei, papi, rifei, papi. E se tu amo essa cultura, como eu dei a viatura, grita rifei, papi, rifei, papi, rifei, papi. 3, 2, 1, rima! Não é pedra na vesícula e nem no rim Já que eu piso em você, você é uma pedra no sapato Essa aqui é a vida, eu vou morrer de rir Por isso que nessa daqui ele foi pior Acho que ele ia ganhar de 2 a 0 Apalo, quem ri por último, ri melhor! Mas essa rima foi clichê e só me gerou estresse Você sabe, mano, que eu acabo com a sua espécie Mas enquanto a sonda chora agora e ri depois Eu acho que não é muito bem aí o que acontece E você falou que é uma pedra no caminho Uma pedra no sapato que você vai usar até de degrau E se você é uma pedra no sapato Eu vou andar descalço e fazer caminhada igual Marechal Faz caminhada igual Marechal Por isso que agora eu te digo na improvisada Faz o ditado uma palavra alterada Você é Marechal, eu sou uma mulher na estrada Essa aqui é a vida, você é uma espada Por isso que agora, isso é incrível Eu vou usar ele de negra só que descendo Pra ver se eu equipar com uma base no seu nível Por que toda coisa não é repetida Eu não tô entendendo a sua rima, meu instrumental Por isso que eu acabo com a sua vida E vou mostrar pro seu o que é mais fundamental Como se a gente já tivesse citado até o Marechal As minhas referências são do rap nacional Você é uma mulher na estrada Mas essa estrada é da dor E o nome disso agora é facção central Facção central, facção central Por isso que agora eu meto a improvisação Até porque meu mano hoje termina sem manha Ela vai chorar e você vai virar Eduardo Facção Essa aqui é a fita memo Pode até falhar Mas eu rimo com meu consciente E no dia que minha voz acabar Você igual Marechal, espírito independente Eu lembro quando eu colavo aqui no Ana Rosa pra rimar Pouca gente pra assistir, poucas pra observar Então se o assunto é Marechal Eu lembro bem daquela época E eu pergunto quem estava lá Eu lembro que não se faz ninguém Mas eu concluí a minha trajetória E se o assunto é facção central Eu não pedi pra nascer Mas já que eu nasci, vou fazer história Eu tava lá, eu tava lá E você vai continuar, continua aqui Eu tava lá, antes de você observar E tava lá como todos MC Me disseram que eu tava até no auge Porque eu nunca tinha rimado assim O problema é que eu sempre rimei assim Vocês olhavam pro próprio cu e não prestavam atenção em mim O que é 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 2 a 1, certo? Apolo passando para a próxima fase. Aí ela vai dar muito barulho para Levitsky.